Bom, o Ministério da Defesa participa de uma feira de drones em São Paulo. Vai ter um stand para tirar dúvida dos usuários sobre as aeronaves remotamente pilotadas. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que acompanha o Brasil em Dia. Pois é, a tecnologia avançou muito nos últimos anos e hoje a gente tem drone para praticamente quase tudo. Desde aquelas imagens aéreas que sempre cativam as pessoas até o uso na agricultura, na engenharia. Tem uma empresa aqui nessa feira, Mara, que está trabalhando com entregas por drones. E a gente fica sabendo de todas as novidades neste evento. Por um lado, isso é importante porque o país pode se desenvolver bastante. Por outro, é bastante preocupante. E é por isso que o Ministério da Defesa está aqui para tentar regulamentar um pouco esse setor e não colocar em risco tanto a aviação civil quanto a vida da população nas grandes cidades. Eu estou ao lado do capitão de Mariguerra, Mutz Barros, que trabalha no Ministério da Defesa. Bom dia, capitão. De que maneira o Brasil pode aproveitar essa tecnologia sem colocar em risco a vida da população? Antes de mais nada, eu trabalho no Ministério da Defesa no setor de aerolevantamentos. Então, minha parcela é reduzida em relação ao universo de uso do drone no território nacional. Mas, de qualquer maneira, conhecendo a legislação, nós compartilhamos a legislação do uso seguro do drone junto ao DSEA, à ANAC, à Anatel e, obviamente, o Ministério da Defesa na questão do aerolevantamento no território nacional. E conhecer a legislação é muito importante no momento porque ela é justamente o primeiro passo para você ter um pouco de garantia que as coisas vão acontecer prevalecendo a segurança da pessoa, do indivíduo, a segurança contra questões de crime e a privacidade, a própria privacidade da pessoa que está utilizando o drone no espaço aéreo. É como dirigir um carro? É como dirigir um carro? Conheça as regras do jogo e tudo vai acontecer direitinho, sem nenhum acidente ou incidente. E é importante também para o Ministério da Defesa uma questão da soberania nacional, né? Não é possível liberar o uso de drones totalmente para a população. Não, e o que acontece é que no território nacional nós temos áreas que elas não podem ser sobrevoadas por drones ou por qualquer outro tipo de artefato. E dentro da área de aerolevantamento, que é a que eu trabalho, isso torna-se um pouquinho pior porque o aerolevantamento consegue imagens com muita precisão, acurácia de posicionamento e isso acaba deixando, é óbvio, determinadas questões no terreno que não deveriam estar à mostra, né? E gerando também um desconforto porque isso pode gerar uma insegurança de área. Então, isso tudo tem que ser visto antes, uma análise antes, para que seja autorizado o aerolevantamento no território nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Voltamos com você no estúdio, Mara. Obrigada a você, eu entrevistado pelas informações.